Pessoal, um dos restaurantes mais tradicionais de Belo Horizonte está completando 60 anos de história. É o famoso Bolão do Santa Tereza. Quem nunca foi ao local para comer um espaguete ou um rochedão, hein? Ou quem não foi, mas quem nunca ouviu falar? É muito gostoso. São 60 anos de existência, né? Isso aí funcionava a madrugada toda. O pessoal saía de baile, de festa, não sei o que, corria tudo para o Bolão para comer esse macarrão com essa carne moída aí. Vamos ver! Este aí é o prato mais famoso das madrugadas de BH. Reconhece? É o espaguete do Bolão. É este prato que mantém a tradição do restaurante mais famoso de Santa Tereza, na região leste da capital. Macarrão tipo espaguete, molho especial, cebolinha e queijo ralado. A Delma, que trabalha como cozinheira no local desde 2008, não conta o segredo para ninguém. Já fala segredo, né? Segredo nós não podemos contar. Mas que ele é bom, ele é, né? É, nossa, delicioso, maravilhoso. A refeição foi criada pelo José Maria Rocha, que servia os taxistas e outros trabalhadores durante a madrugada. O Beto, que hoje é gerente, mas já fez de tudo durante os mais de 30 anos, como funcionário do restaurante, tem a história para contar, viu? Agora, dizem que funcionário de restaurante, principalmente garçom, sabe de história, hein? É, sabe. É verdade? É verdade. Mas é história que não pode contar, velho? É, é história que não pode contar. É? É segredo. Mas acaba que uns clientes viram amigos? Viram amigos, é. É, só uma família. Tem uns que vêm aqui só por sua causa, às vezes, quer ser servido por você? É, muitos anos atrás, alguns anos atrás, é, quando eu trabalhava no bairro e no salão, tinha ferido, né? Eu já tinha conhecimento, foi surpresa, né? Aí, geralmente, o tempo foi passando, aí fiquei mais por lá de dentro, fazendo outras coisas, né? Mas acaba fazendo muitos amigos. É, mesmo assim que fizemos muitos amigos, muitos clientes bons, né? Tudo começou na década de 1930, quando os pais do José Maria criaram, do outro lado da Praça Duque de Caxias, o restaurante Rocha e Filhos. Todos trabalhavam lá, eram nove irmãos. Só que o negócio cresceu tanto, que o seu Rocha, como era conhecido, decidiu se mudar para esse prédio de esquina em 1961. O prato criado por ele fez tanto sucesso, que o ponto de encontro da madrugada acabou ficando conhecido como o bolão, o rei do espaguete. Diariamente, o movimento é intenso, principalmente à noite e de madrugada. Falar em comida caseira em BH é lembrar do bolão. O meu tio sempre fala isso, aqui não tem nada de ervas, não tem nada de gourmet. É tempero, alho e sal e muito amor. Engraçado que o que a gente vê muito, são as pessoas comentando, de que elas, quando elas ficam fora do país muito tempo, sem comer a comida brasileira, a comida mineira, a primeira coisa que elas fazem é bater ponto aqui. Além de bater ponto, sabe o que elas mais gostam? Além do espaguete, o feijão. É impressionante. Todo mundo que vem de fora, logo pede uma vasilhinha de feijão, porque parece que não tem essa cultura lá fora e eles sentem muita falta. A administração do restaurante já está na terceira geração. A Carla é uma das sete sócias. Ela mostra para a nossa equipe uma relíquia, ou melhor, duas. Em 1980, o bolão, tio dela, resolveu pedir aos clientes ilustres que registrassem mensagens em cadernos. Só quem já apareceu por aqui. Integrantes das bandas Sepultura, Skank, o trapalhão Zacarias, os cantores sertanejos Eduardo Costa, os irmãos Menotti, a cantora Elza Soares e até o nosso Mauro Tramonte, que não dispensa uma boa refeição caseira. Isso aqui é uma relíquia. Eu falo que isso aqui é ouro. Isso é ouro hoje para a gente. Agora a gente vê aí várias pessoas que, depois de show, depois de apresentações, eles fazem questão de deixar, né? Fazem questão, até porque comida boa, né? Eles estão ali sempre correndo e tudo e nunca... parece que esse pessoal... está sempre realmente correndo, nunca faz uma refeição, né? Direito e tudo. E chegam aqui, tem esse aconchego, além do atendimento, tem o aconchego realmente da comida caseira. Então se sentem em casa, né? Há três anos os sócios preparavam uma comemoração especial para os 60 anos do Bolão, mas a pandemia mudou os planos. Desde os 57, eu falo dos 60. É engraçado isso, né? A gente cria aquela expectativa, né? E a gente tinha vários projetos, mas jamais imaginou que nesse meio tempo ia surgir uma pandemia. E a ideia era até muito maior. A gente já tinha pensado em fechar a praça, trazer convidados para poder fazer releitura de pratos nossos. Ia ser, assim, super lindo. Então tinham várias ideias, sim. Mas, enfim, conseguimos chegar nos 60 anos com muito louvor, com muito amor, com muito trabalho, com muito foco, com muita resiliência. A sociedade aí, firme e forte. Agora é só trabalhar para a gente conseguir aí estabilizar esse tempo pandêmico aí. Dizem que quem não conhece o Bolão, bom Belo Horizontino não é. E você, conhece? Já comeu um espaguete ou um rochedão? Não? Ah, não sabe o que está perdendo. Me emociona muito, sabe? Porque hoje, como terceira geração, eu, meu irmão, minha mãe, os meus primos, né? Todos nós aqui da terceira geração, eu falo que é um legado de muito amor, sabe? E um legado de muita responsabilidade. Porque a gente não só hoje vende macarrão. A gente vende histórias, né? E como patrimônio histórico de Belo Horizonte, é muita responsabilidade. Então, assim, passo um filme amoroso aqui para o meu coração. Balança! 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 Balança!